Você, maia de tudo meu, você, que isso é tentar de ser, Você, de quem a vida eu sou, eu sei, mas eu serei, você, um beijo bom de sol, Você, em casa a tarde vai virar, sorrindo de manhã, Você, um riso rindo a luz, você, a paz dos seis vasos, Você, sereno vem de amor em mim, Você, tristeza que eu criei, sonhei, você pra mim, Vem mais pra mim, mas só, opa, Você, maia de tudo meu, você, que isso é tentar de ser, Você, de quem a vida eu sou, eu sei, mas eu serei, Você, um beijo bom de sol, você, em casa a tarde vai virar, Sorrindo de manhã, você, um riso rindo a luz, Você, a paz dos céus, o azul, você, sereno vem de amor em mim, Você, tristeza que eu criei, sonhei, você pra mim, Vem mais pra mim, mas só, opa,